Fala galerinha, Império Monster Bulls, como é que vocês estão? Bom galera, hoje é dia de banho, né? Já dei banho aqui no Sultão Aí agora, tô dando banho aqui na Rochelle Agora estou dando banho aqui na Rochelle Galera, estou usando aqui o sabonete Mata Cura, né? É um sabonete top, excelente sabonete Além dele dar um cheiro agradável depois do banho no cachorro Ele deixa a pelagem do cachorro bastante brilhosa, né? Eu acabei de passar aqui, tô deixando agir um tempo Não vou deixar muito tempo, tô deixando agir por uns 2, 3 minutos E aqui, pela forma que você já tá vendo aqui Que ele já tá fazendo efeito aqui, ó Daqui a pouco eu vou enxargar uma cadela Vou mostrar pra vocês aqui Olha aí pessoal, acabei de enxargar Tá aqui bem bela, o pelo como é que tá Bem brilhoso, né? Tá bem top a pelagem dela O Sultão aqui, ó, acabei de dar banho nele Olha como é que tá o pelo dele Bastante brilhoso, liso Ele elimina toda a gordura, né? Que fica na pelagem do cachorro É uma coisa chata Até o mau cheiro que fica também Ele elimina, né? E é isso aí galera, ó Ele é um sabonete, o nome dele é Mata Cura É um sabonete específico Papuga, carrapato, sarnicida também E dá um cheiro agradável também Aí, Rochelle pronta Depois do seu banho Obrigadão galera Até mais E aí E aí E aí E aí